Vamos, vamos Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Vou aonde você for! Cruzeiro 98! Domina, agora tenta na velocidade, o Cruzeiro acabou perdendo, volta ali, a zaga, passou pelo Bragantino! Meu Deus do céu, olha o chute! Golaço do Bragantino! Que isso! Golaço do Bragantino! O primeiro chute do camisa 17, o Bruninho, de fora da área, de fora da área, que coisa impressionante o Cruzeiro! E foi um golar, tentou tirar a defesa do Cruzeiro, a bola sobrou para o Bruninho, mandou lá na gaveta, cara! 1 a 0, Bragantino! 1 a 0, Guilherme, uma jogadaça do Bruninho, viu? A bola sobrou para ele de perna direita, um balaço! Não deu defesa para o goleirão Rafael Cabral Bruninho, que renovou o contrato com o Bragantino, está de contrato renovado até 2027! Na marca de 2 minutos, primeiro tempo, o Bragantino marca! 1 Bragantino, 0 Cruzeiro! É, teremos VAR aí para ver se teve um impedimento, cara! O impedimento! Foi um erro na marcação do Cruzeiro bizarro, né? Vai dominando a equipe do Bragantino, meu Deus do céu! Foi o GENTE! Agora acordou, depois do grito do Adrão Alves, acordou, porque o cara estava passando por todo mundo! Não, o cara com gentileza, pode entrar aqui agora, cara! Que coisa! Gente, deu o pênalti! Pênalti! O quê? Pênalti! Toque de mão ali! Esse é o movimento natural do corpo do Matheus Vital, que deu um tapa na cara da bola e o Gizmo deveria marcar! É inacreditável! Eu devia ter jogado no Bragantino! Cara! Ainda dá para dar meu placaio para os 2x2, né? Você colocou 2x2, é verdade! É, tipo isso! Porque 2x0 o placa preguiça! O meu morre agora! Gente! Para fazer a cobrança! Tiago Borbas! É o Tiago Borbas! Chutou! Bateu! Gol! Gol! Gol do Bragantino! Gol do Bragantino! Está aí 2x0 para o Bragantino! Um ferro temendo! É impressionante! Isso aí! Isso aí doido demais! Sou maluco mesmo! Isso aí! Está aí 22 minutos 2 para o RBB! Zero para o Cruzeiro! Está aí no pênalti convertido pelo Matheus Vital! Meteu mãozão na bola! Tiago Borbas não quis nem saber, viu Guilherme? Encheu o pé! Pé direito! Sem chances de defesa para o goleirão! Arqueiro do Cruzeiro! Rafael Cabral! E o Bragantino faz o segundo! Tiago Borbas! 22! Primeiro tempo! 2! Massa Bruta! Zero Cruzeiro! O Dorival Júnior está liberado? Como é que ele está? Ele está em algum time aí? Gente! Calma! É claro! A gente está aqui falando! Mas cara! É preocupante! É tudo bem que é amistoso! Mas preocupa pela qualidade do time, gente! Vamos acertar um pouquinho! Vamos lá! Agora eu vou sim! É! Cruzeiro! 98! Bola para o Stenner! É agora! Vai lá! Stenner vai tentar o chute! Tentou o chute errado! Mas só para o Cruzeiro! O chute! Desviou para lá! Entrando! Na trave! Gol! Gol! Aleluia! Gol! 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 Goloso! Vital! Ele é vital para essa virada do Cruzeiro! Vital! Fazendo o primeiro! Olha como foi chorado! Jesus! Espacial! Ele chutou! Primeiro teve um toque na zaga! Desviou! Ela foi no canto! Bateu na trave! E entrou! Está mudando! Está mudando! Mudando energeticamente, Guilherme! A bola sobrou para o Stenner! Ele deu uma pedrada! Voltou na zaga! E o Vital disparou um petado de pé direito! Um desvio! E ela foi lentamente! Como diria o nosso Tado Reis! Lentamente! Lado a lado! Com a trave do lado esquerdo do goleirão! Do Red Bull! E agora, Guilherme! O Cruzeiro diminui! 2 a 1 para o Red Bull! E agora o cashout foi para 1,50! 2 a 1 Red Bull! E são os 13 do segundo tempo! Embora, Cruzeiro! É, melhorou! Dando pênalti para o Cruzeiro! Pênalti! Eu falei! Gente, eu sei lá! Eu acho que eu sou fió de Nostradamus! É, sou fió de Nostradamus! Careca! A bola foi lançada ali! O Kaique chegou! Foi derrubado! Não travou! Foi derrubado! E o juizão marcou pênalti para o Cruzeiro! Confirmadaço pelo VAR, que não existe! Felipe Machado vai para a cobrança! Para poder empatar o jogo! E dar o meu placar! E o Guilherme Melo agora está indo para 100 reais! O cashout se o Cruzeiro empatar! Viu, Guilherme? É, vamos lá! E não é o Machado não, viu? É o Machado sim, Guilherme! Não é não, cara! É o Machado! Não é! É, Guilherme cego! Não é o Machado! É o Felipe! Felipe Machado! Prepara-se, Felipe! Para fazer a cobrança! Você está ceguinho! É porque ele estava com a cabeça baixa ali, não? Você só conhecia quando ele estava com a cabeça alta! Prepara-se! Prepara-se! Felipe Machado! Vai correr! Felipe Machado autorizado! Correu! Bateu! Cruzeiro! Cruzeiro! É o Cabo! 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 Embragança Paulista! Dois para o Cruzeiro! Dois para o Bragantino! E vai virar! E vai virar, Cruzeiro! Em Adro! Ele empatou no céu, Guilherme! Porque no meu caminho ninguém empatou, não! Felipe Machado bateu o... Quase o Cruzeiro vira, Guilherme! Quase o Daniel chega na sequência, tem escanteio para o Cruzeiro, viu? O Felipe Machado bateu o pênalti! Deu ali... Como é que chama aquele negócio na coluna? É... Que trava a coluna dos outros? Mais ou menos uma área de disco na coluna ali do goleirão, viu? E quase que o Cruzeiro vira até escanteio pelo lado direito! Pressão da Raposa! É... Com esse um ponto, o Cruzeiro já começa com o ponto campeonato brasileiro, que nem sabia! Exatamente! Prepara-se agora... Machado para a cobrança! Machado para fazer a cobrança! De... O Caíque vai cruzar na grande era! Cruza, meu filho! Cruza, meu filho! Bateu no goleiro! Sobrou! Para quem chega, vai marcar o gol! O Cruzeiro chutou! Agora vai ter gol! Gol, 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 gol! Gol, gol, gol! Gol! Tô milionário! Gol! Cruzarão cabuloso! Machado! Machado! Vou fechar antes que eles dão o impedimento! Machado! Tá aí fazendo o terceiro gol do Cruzeiro! Virando o jogo! Eu falei que o Cruzeiro ia fazer no finalzinho! Tá aqui! Cruzarão cabuloso! Virando! A jogada do Stenius! Muito agudo o atacante do Cruzeiro! Levou na linha de fundo! Um cruzamento! Ele explodiu no peito do goleirão da equipe do Red Group! Na volta! O tapa de novo ali pra trás! Ela sobrou! O tiramácio veio! E aí o Machado, hein? E aí o Machado, hein? De letra! De letra! De letra! Pra fazer o terceiro do Cruzeiro! O segundo dele o Cruzeiro vira! Três! Para o Cruzeiro! Dois pro Red Bull! Pra Gantino! É o Cruzeiro virando! E salvando! Guilherme Melo! Agora eu fecho! É muito virado pro Alô! Cara! De condição! Não! Dois a zero e o Cruzeiro vira pra três! É isso aí! Deixa eu ver! Eu acho que eu já vou fechar! É aquilo que a gente já analisava! Dois a zero é um placar muito perigoso! Isso! Não! Vou fechar! E tá ótimo! Maravilhoso! Faz o segundo tempo muito bom do Cruzeiro, né? Muito bom! Foi, foi! Totalmente diferente! O Filipe Machado entrou e tomou conta da partida! Cruzeiro! 98!